República Jair Bolsonaro Boa noite, estamos no momento de uma nova variante do coronavírus que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios o vírus e o desemprego e em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes tanto para combater o coronavírus como para combater o caos na economia que poderia gerar desemprego e fome Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação graças às ações que tomamos logo no início da pandemia Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção na Fiocruz de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca e liberamos em agosto 1 bilhão e 900 milhões de reais Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio COVAS Facility para a produção de 42 milhões de doses O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais o que possibilitou a aquisição da Coronavac através do acordo com o Instituto Butantan Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina desde que aprovada pela Anvisa E assim foi feito Hoje somos produtores de vacina em território nacional Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo que é a matéria-prima necessária Em poucos meses, seremos autossuficientes à produção de vacinas Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença Mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos independentemente das variantes que possam surgir Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer para antecipação de 100 milhões de doses que serão entregues até setembro de 2021 E também com a Janssen garantindo 38 milhões de doses para este ano Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população Muito em breve retomaremos nossa vida normal Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias Que Deus conforte seus corações Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros Somos incansáveis na luta contra o coronavírus Essa é a missão e vamos cumpri-la Deus abençoe o nosso Brasil Pátria amada Brasil